Amém, amém, vamos orar Pai, obrigado Deus Nós olhamos para Cristo, nosso campeão Oh Deus, e tudo o que queremos, Senhor Pai É conhecer mais e mais da glória, da beleza Oh Deus, que só Tu conheces e pode revelar a nós Porque, Senhor Pai, olhos naturais, Senhor Deus Não podem ver, Senhor Deus As belezas eternas que Tu contemplas Por toda a eternidade em Teu Filho amado Ah Deus, Tu vê todas essas belezas E desfruta dessa alegria e gozo no Espírito Santo E nós também, Senhor Pai Oh Deus, podemos agora ver Porque Tu nos deste o Teu Espírito Santo Para, Senhor Pai, a Deus fazer nossos olhos Senhor Deus, abrir nossos olhos Os olhos dos nossos corações Oh Deus, para ver como Tu vês E nós queremos olhar para a Tua Palavra, Senhor Pai E mais do que ver, Senhor Pai Queremos nos encantar E sabemos que corações encantados, Senhor Pai Se enchem, Senhor Pai De sentimentos, admiração, alegria Gozo Oh Deus, oh Deus E todas essas coisas, Senhor Pai Oh Deus, vão se avolumando Numa grande represa Oh Deus, que nós podemos dizer Uma grande represa da graça, Senhor Deus Que vai sempre, sempre se enchendo E nunca, Senhor Pai Oh Deus, estará esgotada para nós Meros, Senhor Pai Homens finitos Mesmo na eternidade Então, Senhor Pai Nós queremos olhar para esta beleza hoje E queremos que o Espírito, Senhor Pai Que é, Senhor Deus Oh, o Espírito de amor Gozo, alegria e deleite Entre Tu mesmo e Teu Filho Faça, Senhor Pai Com que nós experimentemos mais profundamente Do gozo desta comunhão Em nome de Jesus Amém, amém Há umas Semanas atrás Quase um mês Eu peguei uma série de sermões Em 1 Pedro E eu mencionei um puritano E uma obra de um puritano E depois não pude falar mais a respeito Já que a série de sermões ali Em 1 Pedro Devia ser só quatro sermões E alguém me pediu para falar mais A respeito dele E daquilo que ele traçou Como um caminho De desfrutar Deus E é o que nós queremos fazer Hoje à noite Porque não é um puritano tão conhecido O John Howe E eu estava falando hoje Que Spurgeon Dizia que ele gostava Mais do que pela manhã Ler um vasto Um grande texto Ele preferia pegar Um pequeno trecho Da palavra de Deus Para ficar meditando o dia inteiro Em vez de fazer só uma meditação Pela manhã Ele poderia Passar o dia inteiro Meditando aquele texto Aquela pequena porção Então ele disse que ele podia Usar assim como Como alguém coloca uma bala na boca E fica levando a bala para lá e para cá E por baixo da língua Desfrutando do sabor da bala Durante bastante tempo Então ele disse que isso que ele fazia com o texto Ele pegava o texto Então ele meditava sobre ele Ele orava E ele saia para o seu dia Para os seus afazeres Para os seus compromissos Andando pela rua Em meios de transporte Olhando as pessoas Olhando a cidade Se movimentando E ele podia pensar aquele verso Sobre vários aspectos Ele via alguém brigando Então ele podia pensar Em relação àqueles corações Aquela verdade de Deus Ele via Ele lia no jornal As notícias Da política Da guerra Ele via As aflições Do povo comum Nas ruas de Londres Ele disse que ele continuava com aquele texto Ele ia aplicando o dia inteiro E no final do dia Aquele texto tinha adoçado sua alma E tinha Tornado ele mais sábio E eu diria que isso é Certamente algo que Espúrjo aprendeu com Os Puritanos Por isso eles podiam pegar Um pequeno trecho E Às vezes Escrever Meditar E trazer para nós Obras imensas Porque é óbvio que aqueles Aqueles homens pegaram Isso e deixaram em sua boca Aquele pequeno texto E eles foram Experimentando os nuances De sabor E deixando Cada vez mais Impregnar Na sua alma Cada um Cada uma das doçuras Daquele texto E É isso que Esse Puritano Inglês Fez Ele nasceu em 1630 Morreu em 1704 E As pessoas Têm uma ideia Muito estranha Quando falam dos Puritanos Muitas pessoas Pensam Elas não querem Elas não Admiram os Puritanos Por causa da Palavra de Deus Elas admiram Sei lá A época que eles Viveram Elas acham que 1630 Nascer em 1630 Era ótimo E que O ser humano Era maravilhoso Nessa época Era mais decente Era mais Focado em Deus Que viver naquela sociedade Era bom Naquela sociedade Era brutal Matou Grande parte Desses Puritanos Na verdade Ele tem Esse nome De Puritanos Porque Aquela cultura Botou esse nome Neles Era uma maneira De ofendê-los Pelo seu compromisso Com Deus Aquela sociedade Aqueles costumes Aquelas roupas Não fazia Aqueles homens Nada melhores Do que a nossa Cultura Queridos O que diferencia Os homens Em cada uma Das suas Gerações Não é sua época Todas as épocas São mais Em todas as épocas Grande parte Da igreja Visível Não era a igreja De Cristo Esses homens Foram expulsos Da igreja A maior parte Da igreja Não era composta Por pastores Puritanos Pelo contrário A maior parte Fez tudo O que a rainha Queria Se adequou Exatamente Ao que o Estado Determinou Fez exatamente Aquilo Que foi ordenado Para que a cultura Ficasse satisfeita E desse a eles Um salário Poucos Os puritanos São Em relação Aos pastores Dos seus dias Por isso eles puderam Ser separados Marcados Puderam ser Excluídos Proibidos De pregar Puderam ser Queimados Na fogueira Em alguns momentos Puderam ser Colocados na cadeia Puderam ser Tratados Brutalmente Então Aquela sociedade Aquelas roupas Aqueles chapéus As mulheres Com aquelas roupas Não fez nenhum ser humano Nem um pouco mais Digno Diante de Deus Portanto Não nos interessamos Muito no século 16 Aqui no caso 17 Ele morreu Em 1704 No início do século 18 Não nos interessamos Nesse século Não queremos que Nessa sociedade Seja a sociedade Do século 17 18 Não queremos Viver E olhar Com Com Fantasia Para uma época Que Esses homens morreram Foram Torturados Foram presos Foram mortos Foram martirizados O que nós Admiramos É O que eles Ansiaram E o que Deus fez Através deles Mesmo Eles não sendo O sucesso Que nós imaginamos Que eles foram Os puritanos Tinham dois propósitos No coração Que a igreja Fosse reformada E que a pregação Da palavra Fosse reformada É óbvio Que eles só tiveram Sucesso Num ponto A pregação Foi reformada Através deles Através do compromisso Deles com a verdade Mas a igreja A igreja Continuou O que ela era A igreja Da Inglaterra Não foi reformada Pelos puritanos Ela continuou Como ela era E como ela é hoje Mas Deus A verdadeira igreja De Deus Foi alimentada Por esses homens A um custo Enorme E eles puderam Viver E muitos Dar a sua vida Para que a verdade De Deus fosse Proclamada É isso que Deus Pede de nós Na nossa geração Todo o resto Se vai haver A igreja vai ser Reformada Como não foi Na Inglaterra Naqueles anos Nós podemos sim Como eles Sermos fiéis Na proclamação Do evangelho E deixar Deus Fazer o que quiser Como foi Com eles Então John Howell Serviu Em várias igrejas E foi capelão De Cromwell Como eu falei Em 1674 Ele publicou Uma obra Intitulada Um tratado De deleite Em Deus Então é uma meditação De trezentas páginas No único verso Da Bíblia Como eu disse Eles pegavam um verso E muitas pessoas Se espantam Como é que ele podia Eles pegavam um verso E ficavam com aquele verso Como Spurgeon disse Com aquele verso Como uma bala Na boca Durante muito tempo E então eles tiravam muito E o verso é Deleita-te no Senhor E ele satisfará Os desejos Do seu Coração Então eu lembro Quando eu estava falando Sobre Pedro Falando a respeito Do que Deus faz De fato No coração Do homem Numa transformação Já que mesmo Meio reformado hoje Fala mais sobre O que Deus fez Fora do homem E esquece completamente Fala só sobre Justificação E aí diz Que um homem Pode não ter Nada mudado Dentro de si E que Ele é Um filho de Deus Mas não é isso Que a Bíblia diz Deus fez algo Fundamental E um Um pilar Da verdade Que é a justificação Mas a justificação É algo feito Fora de nós É uma declaração De Deus Porque Cristo Realmente Pagou E satisfez Toda a lei Então nós Fomos justificados Mas a justificação É uma declaração De Deus Mas ele não Ele não fez Mas ele não fez só isso Não é Isso Era o que era necessário Para ele fazer algo Dentro de nós Quando ele justifica Alguém Essa pessoa É regenerada Essa pessoa É Vai sendo Santificada pelo Espírito Ela é habitada Pelo Espírito Santo A ideia De que É O homem Realmente foi Justificado Como eu disse E que Nada acontece De diferente Fica só Com essa declaração Externa É Esvaziar o Evangelho É tornar Uma das Uma das verdades Mais Doces Profundas Da Bíblia Que é a justificação E fazer dela Sozinha O Evangelho E então Perder o Evangelho Como você faz Quando não tem Toda a verdade De Deus Paulo Quando foi se despedir Dos líderes Em Éfeso Ele disse O sangue de vocês Vocês nunca mais vão ver Meu rosto Mas o sangue de vocês Não vai estar Sobre mim Porque eu preguei Para vocês Toda a verdade De Deus Eu não preguei Uma verdade Que vocês fossem Achar mais adequada Eu preguei Toda a verdade De Deus Esse é o nosso compromisso Esse é o compromisso De John Howell Então Marcos 12 e 30 É Fala sobre o Mandamento Que É Ele é primeiro E ele é o É o resumo De todos os mandamentos Que é Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração Toda a tua alma Todo o teu entendimento Todas as tuas forças E eu disse que É Isso não pode ser reduzido A atos físicos Do cumprimento Da lei Não pode ser reduzido A atos da força De vontade Contrários aos desejos Do coração Ou seja Sempre que você faz algo Por força de vontade Mas que é contrário Aos desejos do coração Ou seja Eu estou obedecendo Deus Porque Deus falou Mas o meu coração Não tem deleite Isso É pecado Não é Mas muitas pessoas Não gostam Quando essas verdades São ensinadas Porque é óbvio Que isso tira O homem De onde sempre Ele quer estar No controle Fazer atos externos Eu posso Fazer Mas sentir Da maneira adequada Deleite em Deus Eu não posso Então Eu finjo Que essas coisas São opcionadas Digo Digo que isso Não é a essência Do evangelho Não é essencial Você vê É por isso que Há todo um evangelho Do suposto Livre arbítrio humano Porque Isso Deixa o ser humano No controle Onde ele quer estar E ele sabe Que não pode mudar O que ele é Mas Eu prefiro então Adaptar um evangelho Que eu não dependa Totalmente De que ou Deus faça O que ele É Disse que vai fazer Ou eu estou perdido E Você vê que Esse mandamento Não pode ser reduzido É A força de vontade Que seja contrário Ao coração Nós sabemos Que não Porque É Eu Mencionei no dia Mateus 15 E 8 E 9 Que Jesus disse Este povo me honra Com os lábios Portanto Eles estavam fazendo O que era certo Nós fomos chamados Para louvor Honrar a Deus Com os lábios E quando você diz Que É Amar É fazer O que Deus quer É obedecer Simplesmente É Fazer as coisas Certas Isso aqui Teria cumprido Este povo me honra Com os lábios Então está tudo bem Mas ele diz Mas o coração deles Está longe de mim Não há deleite lá Não há amor Eles não Eles não Me desfrutam Como Maior tesouro Então ele dá Ele Em vez de ser Como nós Mas apesar disso Você está Justificado Está tudo bem Ele diz assim Não não O coração deles Está longe de mim Em vão Em vão Me adoram Tudo o que eles fazem Externamente Tudo o que eles Determinaram fazer Com sua vontade Para Externamente É em vão É inútil Não é que é pouco Espiritual Em vão Me adora Ou seja Os lábios estão Cantando hinos E canções de adoração Os lábios estão Pregando a verdade Os lábios defendem a justiça As mãos estão dando algo ao necessitado Os pés estão indo a determinados lugares que se devia ir Mas esses atos do corpo E esses atos da vontade Esses atos em si mesmo Não são amor a Deus Não é deleite em Deus Eles são então Para Deus Um zero moral Zero moral Não é que eles ficam no meio Não é que Esse povo faz isso com os lábios Faz isso com as mãos Faz isso com os pés Faz isso com a voz Então eles me honram Pela metade Não, não Em vão me adoram Em vão É zero Não é nada O coração deles Está longe de mim Em vão Vazio Nada Zero Em vão eles me adoram No domingo Em seu canto Na segunda-feira Em suas boas ações É Não há deleite em mim Não é o que move O coração deles Em vão Eles podem ficar uma hora Orando Ler toda a bíblia No ano É Por que não Porque o coração deles Jesus diz Está longe de mim Seus afetos Seus deleites Seus prazeres Eles não se deleitam em mim Não é o deleite em mim Que está fazendo eles fazer isso Pelo contrário Então a versão de Lucas Do primeiro mandamento Nós vimos Nos dá uma pista Da essência do amor A Deus E É É assim É Falado pelo Escriba E o Escriba falou E Jesus aprovou O que o Escriba disse Amarás o Senhor teu Deus Quando ele respondeu Qual era o grande mandamento De todo teu coração De toda tua alma De toda tua força E de todo teu entendimento E eu lembro que eu mostrei Que a tradução correta De cada uma dessas frases Preposicionais É Parecem de forma idêntica Na nossa língua Mas não está de forma idêntica lá Não é É Com todo O seu coração Com toda tua alma Com toda tua força Com toda tua mente Porque Na nossa versão E a gente tem que sempre entender que A bíblia é inerrante É É É a revelação perfeita de Deus No original As nossas versões E eu não falo isso Como uma crítica Já que É As línguas são diferentes É a melhor tentativa De colocar Em várias línguas Aquilo que está É No original Como foi Revelado E Acontece que As nossas versões Ignoram algo Crucial E Uma delas É Aqui É Uma das Preposições Aqui É diferente Amarás o Senhor Teu Deus De todo Teu coração É É A partir É Do teu coração Teu coração É a fonte É Do É Amor É da onde Ele está saindo Realmente E aí as outras Coisas É com Amarás De todo De todo O seu coração Com Toda Sua mente Com Toda Tua Força Com Todo Teu Entendimento Entende Você ama De todo Coração E como é E como é que Amar de todo Coração Se expressa Com A nossa mente Completamente Com Nosso Entendimento Com a Nossa Força Mas As outras Três É como O amor Que flui Do coração Se Manifesta Então Com O mais Cuidado Primeiro Mandamento Em Lucas 10 27 É Amar Senhor Teu Deus De Como Raiz Como Alicerce A partir De Todo Teu Coração É ali É ali Que você Ama Deus Com Toda Sua Alma A partir Do Coração Então Toda Sua Alma Vai Amar Deus A partir Da Fonte Da Onde O Amor Está Saindo Com Todas As Suas Forças E Com Toda Sua Mente Ou Seja O Coração Está Movendo É como O Cérebro Que está Movendo Os Músculos Quem está Movendo É a Mão Mas É o Cérebro Que está Comandando A Mão É a Boca É a Língua Mas A Língua Não está Comandando A si Mesma Quem está Comandando Ela É o Cérebro Se houver Um Problema Lá Tudo Vai Ficando Com Problema Ou seja Eles Mostram É a Sua Vontade Não é Os Músculos Eles Começam a Se agir Por conta Própria Imagina a Confusão Que seria Nossas Vidas Então O Nosso Músculo Quando Eu dou Um Soco Em Alguém Ninguém Diz Que Músculo Rebelde Não O Músculo Estava Só Expressando A Minha Vontade Quem Estava Comandando A Ação Era o Meu Ódio A partir Do Meu Coração O O O O O O Ama Deus Com Todo O Seu Coração E A Vontade A Mente A Alma São Os Músculos Que Colocam Em Ação O Amor Do Coração Isso Importa Porque É Uma Pista De Que O Coração Humano Tem Um Papel Único No Desempenho Daquilo Que É O Amor De Deus A Alma Força E Mente Não Estão Particularmente Associadas As Nossas Afeições Mas O Coração Está O Amor De Deus Vem Primeiro Do Coração Como A Fonte Amar O Senhor Teu Deus De Todo Teu Coração E Porque A essência Do Amor É O Que O Coração Produz É Porque Jesus Está Dizendo Esse Povo Me Louva Com Os Lábios Mas O Coração Deles Lá Na Fonte Não Há Amor A Mim Amor A Outras Coisas Eu Não Estou Lá Portanto Os Atos É Da Boca Deles Da Mente Que Decorou A Letra Da Música De Dar Lá O Sopão No Final De Semana Isso Tudo É Em vão Os Atos Da Força De Vontade Contra Determinados Desejos Aquele Escríbrio Que Falou Com Ele Viviu Uma Vida Externamente Reta Não É Assim Moral Mas Zero Moral Zero Moral O Seu Coração Está Longe Está Longe De Mim Então O Que A Alma Força E A Mente Produzem São Formas De Expressar O Amor Formas De De Alimentar O Amor Mas O Trabalho Deles Não É Essência É Isso O Trabalho Do Coração É Essência O Trabalho Coração É A Fonte Do Amor A Deus Ou Não E Jesus Diz Isso Em vão Me Adoram Em vão Me Me Buscam Porque O Seu Coração Está Longe De Mim Então É Isso Ele Está Dizendo Se Não Há Afeição Espiritual Verdadeira O Contrário De Mas Eu Estou Justificado Se Não Afeição Espiritual Verdadeira Jesus Diz Todo O resto É Inútil Porque Os Músculos As Outras Coisas São Músculos Que Deviam Fluir Movidos Pelo Coração Então 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 Vários Quase Todos Os Grandes Puritanos Gastaram Bastante Tempo Apesar De Associarmos Isso Muito A Jonathan Edwards Que É Um Puritano Da Nova Inglaterra E Não Da Inglaterra Mas Todos Eles Viram O Coração Da Nossa Relação Com Deus Como A Bíblia Mostra Então João É É Livro Chamado Graça O Dever De Uma Mente Espiritual Ele Diz Sem Afeições Espirituais Não Podemos Ter Uma Mente Espiritual Como Nós Vimos E Ele Está Se Referindo A Afeições Espirituais Para Que A gente Mesmo Não Preencha As Lacunas Ele Explica No Livro É Na Pasta 395 Em Inglês Em Português Não Tem Mas Enfim Se a gente Traduzir Talvez Não Ficasse Nessa Página As Afeições Espirituais São O Caminho Pelo Qual A Alma Adere A Coisas Espirituais Por Exemplo Escritura Salvação Cristo Céu Deus E Como As Afeições Espirituais Aderem Segundo João A Essas Realidades Espirituais Ele Mesmo Responde Ao Absorver Um Sabor Um Gosto Doce Gostoso Não De modo Que A Alma Fique Satisfeita Diga Hum Maravilhoso Quero Mais Delicioso Não Posso Parar Eu tenho Que ter Mais Disso E John Owen Diz É A Fonte E As Substâncias Peculiares De Nossa Mente Espiritual É A Evidência De Que Nós Temos Uma Mente Espiritual Quando Um Coração Produz Afeições E O Que Essa Mente Expressa São Essas Afeições Do Coração As Afeições Espirituais São O Saborear Ele Diz O Se Deliciar O Descansar A Satisfação No Espírito Santo Como Realidade Espiritual Em Oposição A Realidade O Deleite E O Prazer Que o Homem Tem No Pecado Então No Ápice Dessa Realidade Espiritual Está Quem? Deus Nisso É É Englobado Que O amor Pela Igreja O amor Pelos Irmãos O amor Por Apregar O Evangelho Ao Mundo Mas No Ápice A Feição Espiritual O Ápice Dela O Início A Fonte É Todas Elas Em Deus O resto É Um Transbordar Portanto Ter uma Mente Espiritual De onde Isto É Amar A Deus De Todo Coração É Saborear Se Deliciar Descansar E Ficar Satisfeito Com Deus Acima De Qualquer Outra Realidade Não Importa Como As Outras Realidades Estejam Nas Nossas Vidas Você Vê Por que Esses Puritanos Puderam Viver E Sofrer Tanto Por Cristo E Ainda Assim Deixar Esse Legado De Deleite Em Deus Então João Diz De De maneira Surpreendente Todos Os Desígnios Da Graça Eficaz De Deus São Adequados E Preparados Para O Único Fim A Saber Recuperar As Afeições Do Homem Para Si Mesmo Deus Opera Todas As Coisas Você Vê Como É Contrária A Ideia De Que Alguém Foi Justificado E A Graça Agiu No Homem Para Que O Homem Fosse Para O Céu Todos Os Propósitos Têm Um Único Fim Esse Não É Uma Coisa Ah Isso Aqui Não É O Essencial Não Isso Aqui É O Coração É Essência Deus Fez Tudo Para Uma Coisa Ele Está Dizendo Para Que O Homem Tivesse Uma Afeição Verdadeira Por Ele Mesmo Se Essa Afeição Não Existe Nada Mais Existe No Evangelho Então Eu não Oso Dizer Que Isso Aqui É Para Alguns Homens Para Ou Pregar Como muitas Pessoas Pregam Doutrinas Da Graça Para Dizer No Final Que Elas Não São Essenciais Que Elas Podem Ser Jogadas No Lixo E Alguém Ainda Estaria Salvo Sem As Verdades Centrais Da Salvação John Woy Quer Dizer O Grande Fim De Deus Na Redenção Não O Grande Fim De Cristo Na Cruz Não É Levar Você Para Uma Eternidade Sem Dor É O Que Ele Falou No Momento Que Antecedeu A Sua Morte Na quela Noite Dizer Pai Eu Quero Que Onde Eu Estiver Eles Estejam Para Que Vejam A Minha Glória Para Que Fiquem Maravilhados Se Deliciem Se Deleitem Vejam A Mim Como Tu Vez E Tenho O Gozo Que Tu Tens Em Mim Ou Para Ser Mais Completo O Grande Propósito O Grande Fim De Deus É Que A Sua Grandeza De Deus A Beleza De Deus O Valor De Deus Sejam Magnificados Em Nossos Corações Quando Nós Saboreamos Ele Quando Nos Deleitamos Quando Nós Descansamos Quando Nós Temos Paz No Que Ele É Quando Nós Temos Satisfação Plenitude Quando Não Há Mais Sede Quando Não Há Mais Fome De Encontrar Essas Coisas Em Qualquer Outra Fonte Em Qualquer Outro Lugar Mas Mas Somente Em Deus E Experimentar Todas Essas Coisas Que Fluem De Deus Esse Amor Paz Alegria Vinda De Deus Para Nós Em Cristo Ou Para Usar Uma Linguagem Ainda Mais Familiar O Grande Fim Da Obra De Cristo É Que A Glória Dele Seja Engrandecida Para Que Você Possa Desfrutar Ele Como O Pai Desfruta Acima De Todas As Coisas De Só Existe Porque O Desfrute Do Pai No Filho É Tão Grande Que Ele Teve Um Plano Eterno Para Mostrar Isso Como Um Presente Para O Filho Pelos Séculos Dos Séculos Então A Bíblia diz Paulo Diz Que Quando Deus Sujeitar Todas As Coisas E Colocar Tudo Aos Pés Do Filho Tudo Que Ele Fez Foi Para Magnificar O Filho Pelo Deleite Que Ele Tem No Filho Que A Bíblia Diz Então Cristo Vai Pegar Tudo Isso E Colocar De Novo Aos Pés Do Pai Você Está Vendo Um Está Magnificando O Outro Um Está Mostrando O Seu Deleite Final No Outro É Essa É Essência Do Que O Grande Mandamento Exige O Gozo Do Coração Em Deus Acima De Tudo Como O Pai Tem No Filho E Em Deus Descansar Em Deus Ter Paz Em Deus Agora Você Dizer Que O Homem Foi Salvo E Não Tem Nada Disso É Você Dizer Que Na Verdade Em vão Me Adoram Em vão Me Buscam Apesar De Que As Pessoas Querem Dizer Isso Porque É Óbvio Que Um Evangelho Que Não Passa De Humanismo Secular Misturado Mesmo Quando Misturado Com As Votrinas Da Graça Que Você Vê Hoje Infelizmente Não Pode Fazer Ninguém Ter Paz Aí É Mais Fácil Eu Falar Que O Evangelho Não Pode Te Dar Afeições Espirituais Mas Os Puritanos Debaixo De Uma Pressão Enorme Morte Tortura Morte Na Fogueira Eles Podiam Eles Podiam Falar Sobre Aquilo Que Na Verdade O Evangelho Faz No Interior Profundamente Então Como Os Afetos Autenticam Isso Isso Não É Reducionista Como Se John Owen Ou Qualquer Um Desses Pastores Puritanos Ou Eu Aqui Nesta Noite Estivéssemos Dizendo Que O Grande Objetivo Da Criação E Da Redenção Foi Reduzido E Limitado As Afeições Do Coração Humano As Raízes De Uma Árvore E A Seiva Que Ela Produz Que Corre Para Cada Galho Para Cada Folha Dando vida A cada Fibra Viva Não É Tudo Numa Árvore É Óbvio É As Coisas São Diferentes As Raízes Da Árvore Não São Os Galhos Galho É Galho Raiz É Raiz A Seiva Da Árvore Não São As Folhas Das Árvores A Folha São As Folhas A Seiva É A Seiva E O Coração Humano Ou As Pernas Ou Os Braços E As Afeições Espirituais Não São Os Novos Céus E Nova Terra Mas Sob Deus Sob O Poder De Deus Sob A Vontade De Deus E As Afeições Espirituais São A Realidade Autenticadora De Toda Atividade Divina E Humana Como Em Nós Então João Coloca Assim Tudo Que Fazemos A Serviço De Deus Qualquer Dever Que Cumprimos Sob Seu Mandamento O Seu Comando Sob Sua Ordem Tudo Que Passamos Ou Tudo Que Sofremos Por Causa Do Seu Nome Se Não Resultar Da Nosso União De Nossas Almas A Ele Por Nossas Afeições É Desprezado Por Ele E Ele Não Nos Possui Em vão Experimentamos Tudo Isso Mesmo Que Seja Você Ver Sofrimento Perdas Então É Isso Aqui Está Na Pasta 400 De John Owen Falando A Respeito É É Da Autenticação Em Nossos Corações Da Da Obra De Redenção E Outras Palavras É O Que Quer Que Você Faça O Que Quer Que Eu Faça Na Era Vindora Nos Novos Novos Céus Na Nova Terra Que É Muito Mais Do Que Afeições Não Vamos Ficar Lá Só Parado É É É É É É Sentindo Experimentando Afeições Vamos Fazer Muitas Coisas É O Mundo É A Vida Nós Vamos Ter Corpos E Nós Vamos Viver Como Deus Planejou Que Os homens Vivessem Trabalhar E Fazer E Cultivar Mais Ou seja As Afeições Não São Tudo Na Era Vindora Como Agora Mas O Que Que Pensemos Na Era Vindora É Agora O Que 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 Construamos Quasquer Atos De Criatividade Inventividade Que Tenhamos É Ou Adoração É Que Contemplemos Não Serão É É É Pior Do Que Nada Não É Como Seria Aqui Se Não Estivesse Influindo Com A Seiva Do Deleite Em Deus Apesar Dos Galhos Não Serem A seiva A seiva Do Deleite Em Deus Tem Que Estar Lá E Tudo Que Esses Galhos Produzirem Então Serão Frutos Espirituais É Desfrutando Deus Amando Deus Seja O que For Que Nós Faremos Inventaremos Criaremos É Na Eternidade Estará Fluindo Dessa Seiva Desse Amor Desse Deleite E Isso Começa Agora Significa Que Não Estaremos Lá Sem as Afeições Espirituais De Saborear Deleitar Amar A Deus Essas Afeições Espirituais Definem Quem Nós Somos Se Nós Somos Filhos De tudo, as afeições não são tudo, mas tudo o que eu fizer, meu cantar, meu pregar, meu andar, meu trabalhar, vão ser definidos por ela, elas autenticam tudo, elas adoçam tudo, a minha vida não vai ser miserável na dor, na aflição, na doença, porque o deleite em Deus verdadeiro vai adoçar, vai afofar a minha cama, vai me dar paz na aflição, elas engrandecem a Deus em tudo, e elas orientam tudo, os afetos, diz John Owen, estão na alma como o leme no navio, se for segurado por uma mão hábil, ela vira todo o barco, de maneira que quiser, ou seja, o navio é enorme, mas há um leme, para onde ele vai? Para onde o leme apontar, ele é grande, mas aquela estrutura enorme está sendo dirigida apenas pelo leme, John Owen diz, tua vida pode conter muitas coisas, mas o leme são suas afeições, se suas afeições não estão em Cristo assim, elas estão em outra coisa, e é isso que está dirigindo a sua vida, então Cristo não é o objetivo, porque o leme da vida é onde suas afeições estão, e no que você se deleita, e é para esse lugar que a sua vida está se dirigindo, porque o leme vira tudo, e até esse ponto, você vê que ele está falando de todas as afeições, mas lá em Pedro, Pedro, ele sublinha de maneira muito forte, a alegria em meio a aquelas aflições enormes, vocês nunca o viram, mas o amam, e não o vendo agora, se alegram nele com uma alegria indizível e cheia de glória, e as afeições espirituais de saborear, desfrutar, ficar satisfeito, se deleitar, na verdade eu diria que cada uma dessas coisas, são ingredientes da nossa alegria em Deus, é porque nos alegramos nele, parte dessa alegria é o nosso deleite nele, nosso prazer nele, são vários ingredientes que formam isso, e é por isso que essa palavra é tão usada por eles, e é tão usada pela Bíblia, porque ela contém todas as outras, quando eu tenho uma alegria indizível em Deus, quer dizer que eu me deleito tanto nele, que as aflições não conseguem tirar o meu deleite, não conseguem tirar a minha paz, não conseguem tirar, então a alegria, ela contém as outras coisas, por isso que ela é tão enfatizada, isso nos ajuda a entender não apenas o significado, mas a importância do que a Bíblia, os puritanos aqui, estão enfatizando na alegria, e durante a vida a gente percebe que existe um tipo de cristão, talvez milhões, talvez a grande maioria, que lê a Bíblia de uma maneira com lentes que bloqueiam suas afeições, e pregações assim, e talvez fosse até mais certo dizer, uma lente que neutraliza, e desativa o significado da Bíblia, na nossa vida, na vida deles, é como se a lente do óculos deles colocassem uma pequena nota, sempre assim, um asterístico, com uma pequena nota do ladinho assim, sobre as afeições, o deleite, o gozo em Deus, e lá na notinha, tudo o que ele lê na Bíblia, está lá, sem importância as afeições, é insignificante, periférico, é só uma cereja no bolo, muitos pastores, mesmo no reformado, pregam só para dizer que essas grandes coisas podem não estar lá num cristão, ele pode não ter nenhuma alegria em Deus, hoje em dia nós chegamos até o ponto de dizer que alguém pode não ter alegria nenhuma em Deus, a ponto de ele viver tão na escuridão, que ele pode até querer tirar a sua vida, ele não tem nenhuma alegria em Deus, ele não vê nenhum propósito na sua vida, ele não, ele pode até dizer que acredita na primeira pergunta do Evangelho do Catecismo de Atimiste, que o homem existe para glorificar a Deus e se deleitar nele, mas ele diz que o homem pode não ter nenhum deleite em Deus, e ainda assim ele tem um propósito, que propósito? Há um monte de contradições em quem faz isso, talvez seja melhor quem ensine heresias direto e não misturem a verdade desse jeito com falsidade, porque fica mais fácil passar com uma nota verdadeira quando ela é falsa para as pessoas, pior do que você não pregar a verdade, é pregar a verdade ou parte dela, pregar as doutrinas da graça para dizer no final que elas não tem importância, então sem importância, insignificante, ou para dizer de outra forma, essa lente é projetada para fazer a vida cristã desaparecer um processo só de pensamento certo, só de você saber a doutrina certa e tomar a decisão certa, a ação certa, isso faz parecer, apesar da pessoa dizer que está pregando o que a Bíblia diz, a soberania de Deus, parecer muito o Evangelho do livre-arbítrio humano, doutrinas, decisões e atos, sem transformação verdadeira, que está totalmente além da capacidade humana, e a pessoa está dizendo, tenha pensamentos corretos a respeito de Deus, tome decisões corretas sobre Deus, faça coisas certas sobre Deus, enquanto centenas de textos bíblicos, que falam sobre, se deleite em Deus, é isso que autentica, seja ele a sua alegria, seja ele o seu deleite, seja ele a sua paz, são arrancadas da Bíblia, e quando na verdade vai ser uma verdade enraizada, então João diz assim, as afeições são a sede de toda sinceridade, que é a joia da comunhão divina humana, a vida e a alma de tudo que é bom e louvável, são as afeições, então uma visão que marginaliza as afeições, tornando-as opcionais, ou dizendo que elas são, Pedro não diz, eu sei que vocês estão em Cristo, porque não vendo, vocês não amam, não tem gozo nele, mas pelo menos vocês estão sofrendo, estão aguentando, estão sendo estoicos, estão aguentando o sofrimento, não, não, ele diz, ele enfatiza, que diante de todas aquelas situações, eles não tendo visto Cristo, eles o amavam, e mesmo não vendo agora, se alegravam nele, com uma alegria indizível e cheia de glória, essa é a ênfase, é isso que autentica vocês, muitos loucos morreram por ideias malucas de algum guru, não é o sofrimento simplesmente que autentica vocês, o que autentica vocês, é que vocês tem uma alegria indizível nele, em meio a essas aflições, e é uma visão que torna louvável, tudo o que eles estavam experimentando e fazendo, por causa das afeições, então nós sabemos que elas são, de maneira negativa ou positiva, ordenadas para nós o tempo todo, não é, a Bíblia não comanda só nossas ações, mas nossas afeições, nossos desejos, a Bíblia não ordena só que você obedeça a Deus, diz, descanse em Deus, tenha paz nele, se alegre nele, se deleite nele, e você diz, isso o homem não pode fazer, o homem não pode fazer nada, esse é o problema, quando você transforma o Evangelho naquilo que o homem pode fazer por si mesmo, você já abandonou o Evangelho, o homem natural, a sua mente é inimiga de Deus, você não pode fazer nada, não pode crer, não pode se arrepender, também não pode se deleitar, mas nós sabemos como o homem crê, como ele deixa de ter uma mente inimiga de Deus, e como se deleita em Deus, nós sabemos que essa obra não pode ser feita por ele, a Bíblia ordena, por exemplo em Mateus 6.25, você não ficar ansioso, não ceder a raiva em Colossenses 3.8, não ceder a luxúria em 1 Tessalonicenses 4.5, não amar o dinheiro em Hebreus 13.5, não pode se esforçar para o dinheiro não tomar uma grande proporção, para você não amar o dinheiro, positivamente, diz que você deve estar contente em Deus, satisfeito nele, diz que você deve ter uma esperança invencível, eu sei que tem gente que diz que a pessoa pode morrer sem nenhuma esperança em Deus e ser salvo, mas isso é uma loucura, a Bíblia ordena que você tenha esperança nele, que você confie em Deus, que você confie em sua palavra, que você descanse nela como verdade, nós achamos, mas alguém pode não confiar em Deus assim e ainda assim ser salvo, isso é um absurdo, não há nada mais ofensivo, imagina se você falasse assim para alguém, olha, pelo meu nome, eu prometo a você que no dia tal eu vou fazer isso, e a pessoa dissesse, eu não consigo acreditar em você, você me desculpe, mas eu não confio no teu caráter, como isso seria ofensivo demais para nós seres humanos, quando alguém diz para nós, não confie na sua palavra, sua palavra para mim nada é a mesma coisa, o que você fala para mim não tem nenhum valor, isso é ofensivo, você está dizendo o que? que eu sou um mau caráter? Ah, eu não confio em você, agora as pessoas dizem que é normal as pessoas que se dizem servas de Deus, dizerem isso para Deus, não confie em você, não confie no que tu dizes, não confie se é verdade ou não, e as pessoas dizem, tudo bem, essa pessoa ainda honra a Deus, como? você não tem como ofender mais alguém do que dizer, não confie em você, isso é falso, você fala coisas, você não vai fazer, eu não posso descansar na tua palavra, porque a tua palavra não vale nada, tua palavra para mim é uma nota falsa, mas as pessoas dizem que calmamente alguém pode não confiar em Deus, está tudo bem, ele pode não ter uma afeição de deleite, ou então o marido pode dizer para a esposa, olha não, vou trabalhar, botar as coisas na casa, mas eu não te amo, não tenho afeição por você, mas o amor é só, porque eu faço tudo direitinho, nenhuma mulher está insatisfeita, nenhum homem, mas nós achamos que Deus tinha que estar, é um evangelho, é um evangelho horrível, os homens são capazes de amar o pecado, e o homem que diz que não é capaz de se deleitar em Deus, diz que ainda assim foi alvo do evangelho, do que Cristo fez na cruz, então a ternura é ordenada em 1 Pedro 3,18, a contrição, a tristeza pelo pecado, a alegria é ordenada em Filipenses 3,1, a alegria é ordenada em Mateus 5,12, o prazer é ordenado, portanto se você tem lido a Bíblia, por meio de lentes que transformam tudo isso, em uma coisa opcional, você não tem lido a Bíblia de jeito nenhum, nossos medos por trás de sentimentos, explanam isso, por que as pessoas são assim? porque todos nós somos emocionalmente deficientes, o alcance das nossas afeições saudáveis é muito estreito, e a lista que nós podíamos ler na Bíblia de como deviam ser, todos os nossos sentimentos, com nossas deficiências emocionais, parece totalmente irreal para nós, e é mesmo, mas aquelas coisas que você achou que você poderia fazer, sem depender só de Deus, você está sendo arrogante, porque você também não poderia, podemos sentir algumas coisas com muita força, facilmente, raiva, luxúria, desapontamento, medo, ansiedade, podemos, e nisso que os nossos corações são bons, é nisso que eles são naturalmente especialistas, ninguém precisa falar assim, olha vou te ensinar a ser ansioso, porque a ansiedade é uma necessidade, não precisa, não é? A sentir raiva, medo, inveja, isso só mostra o que o coração do homem é, mas esperança, afeição terna, ternura, deleite em Deus, ah não, nossos corações são péssimos nisso, por isso então, veio um pregador e disse, você não precisa ter nada disso, para Deus salvar você, não é disso que Deus nos salva, de um coração que não podia sentir ternura por ele, de um coração que não podia se deleitar nele, de um coração que não tinha nenhuma alegria nele, é disso que nós somos salvos, das nossas afeições da escuridão, dos nossos amores, da escuridão, portanto todos esses mandamentos são impossíveis, mas todos são, não é? e aí, muitas pessoas mudam o evangelho, e como eu disse mesmo, meio reformado, por quê? Porque, eles ameaçam o meu controle, eu queria que Deus ficasse satisfeito, só porque eu louvo ele com meus lábios, eu faço aquilo ali, eu vou lá, dar o pão, para aquelas pessoas lá, eu faço aquilo ou outro, porque isso eu posso fazer, agora quando, fala para mim algo que eu, eu não tenho capacidade, de fazer por mim mesmo, então isso não pode ser essencial, essencial é o que eu posso fazer, mas não é verdade, Jesus disse, vocês podem me louvar com os lábios, vocês estão me louvando com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, então vocês me louvam em vão, tudo que vocês fazem em vão, é um zero moral, porque vocês são zero morais, a não ser que o meu espírito, atue em vocês, poderosamente, é exatamente por isso que ele disse que, aquele homem moral, maravilhoso, que era Nicodemus, você tem que nascer de novo, porque não há nada, que realmente possa, vir do seu coração, afeições verdadeiras, que possam vir do seu coração, e de todos esses atos externos, que você é tão bom, e praticar, agora vem alguém e diz, não você pode nascer de novo, e não tem essas afeições, então para que nascer de novo? Como você pode obedecer ao mandamento, de não temer, quando você está com medo, quando você está diante de coisas, que produzem medo, o que devemos fazer? nos tornamos hipócritas? Fingirmos, até conseguir? Não, Jesus não está no negócio, de fazer hipócritas, não é? Porque se você fingir, que teu coração está em Deus, quando você louva a Ele, que sem o seu coração está, é exatamente o que Ele está dizendo, que não adianta nada, não é? Ele está no negócio, de nos transformar, e fazer, o que era, impossível ao ser humano, quando, Ele está falando sobre o amor ao dinheiro, e fala que, por isso, dificilmente um rico, pude entrar no reino dos céus, Ele fala de tal maneira, que mesmo que Ele não tenha dinheiro, porque amar o dinheiro, não necessita ter dinheiro para amá-lo, isso é um Deus, que domina o ser humano, os discípulos disseram, então quem pode se salvar? Então é impossível um homem se salvar, Jesus disse, é impossível mesmo, mas, porque Ele não pode amar o dinheiro, é uma das coisas, que evidenciam a escuridão, do seu coração, mas o que é impossível aos homens, é possível para Deus, então, foi assim, que aconteceu com, o diálogo com o jovem rico, e, é, os discípulos então, é, pensaram isso, ninguém pode, o problema dele, é, você, podia dizer, quando o jovem foi embora, ele não queria se tornar um hipócrita, e, é, ele, podia fingir que não amava o dinheiro, e ficar ali, mas ele não queria se tornar um hipócrita, nem Jesus quer fazer hipócritas, ou está no negócio de fazer hipócritas, ele está no negócio de transformar homens, transformar corações, dar novos corações, novas mentes, para expressar, é, o que flui, desses novos corações, então, ele disse em Mateus 19, 26, para o homem, isso é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis, por isso que nós não pregamos, aquilo que nós achamos, que o homem pode fazer, por isso que não precisamos pegar, o humanismo secular, porque nós achamos que, o que ele diz, o homem pode fazer, ou pode explicar seus males, ou pode se vitimizar, e ficar lá, nós estamos pregando, o que Deus faz, no homem, em outras palavras, Jesus diz, eu vim ao mundo, é, para perdoar, os afetos pecaminosos, mas não só para isso, eu não vim só para, perdoar o amor ao pecado, que vocês tinham, que dominava vocês, eu vim ao mundo, não só para perdoar, afetos pecaminosos, eu vim para criar, novos afetos, novos amores, novos desejos, novos prazeres, não vim só perdoar, os prazeres pecaminosos, eu vim criar, novos prazeres em vocês, e portanto, é, porque você pode, não querer tirar, as lentes, que minimizam, o poder de Deus, em criar as afeições, você pode ler a Bíblia, em vão, a vida inteira, e você não vai, orar, não é, e você vai achar, que o cristianismo, é simplesmente, uma doutrina correta, ou uma decisão correta, ou ações corretas, e, isso é confortável, é confortável, porque nós achamos, que isso está, no nosso controle, não é, eu penso, através, das doutrinas, eu tomo decisões, através delas, e eu faço, as minhas ações, como cantar, como pregar, como, é, boas obras, lá fora, e, essa é a minha obediência, hum, e os puritanos, veem a Bíblia, e, a Bíblia, é mostrada para nós, as afeições, e a realidade, de desfrutar Deus, de uma maneira, radicalmente diferente, hum, e, então, John Hull, que foi esse, é, pastor, ele pegou, esse salmo, salmo 37, 4, deleita-te no Senhor, e, ele, é, expandiu ao máximo, primeiro, ele falou, sobre o deleite, no Senhor, e, como, o dever, de desfrutar, é, Deus, o dever, de cada coração, de desfrutar Deus, então, é, o grande mandamento, é, uma das coisas, que ele traz, a Deus, de amar a Deus, de todo o coração, é, em essência, um mandamento, como eu disse, de saborear Deus, é, isso, é amar a Deus, porque, você, amar a Deus, é uma coisa, muito diferente, do que, a gente, normalmente, quando, fala do amor, um pelo outro, a gente fala, sobre fazer, olha, eu amo o meu filho, eu cuido dele, eu troquei suas fraldas, eu carreguei ele, eu paguei o colégio, eu, protegi ele, está vendo, isso, é amor, eu amei ele, protegendo ele, eu amei ele, fazendo isso, e fazendo aquilo, mas, você vê, Deus, não tem necessidades, amar a Deus, é algo, algo que, não pode, estar limitado, a, suprir, eu, minha esposa, eu supro, as necessidades, emocionais dela, as necessidades, todas as necessidades, eu amo meus filhos, eu estou tentando suprir, as necessidades, físicas, materiais, e emocionais, mas, Deus, não tem necessidades emocionais, Deus, não tem necessidade nenhuma, amar a Deus, é algo, muito mais elevado, que amar um ser humano, humano, porque, não é suprir necessidades, ele não tem nenhuma, ele não tem necessidade emocional, ele não tem nada, que você realmente precise dar, a ele, a não ser, você ver, todo o meu amor a Deus, tem que se expressar, por deleite nele, satisfação nele, prazer nele, porque, diferente do amor, aos outros, que, está, tão cheio, de suprir, coisas, não há como suprir, Deus, de nada, não há, então, Raul, ele usa a palavra prazer, para expressar isso, ele pergunta, pode-se dizer, que o amam, quem não tem prazer nele, isso, ele responde, é amá-lo, sem amá-lo, em outras palavras, amar a Deus, como devemos, não é menos, do que experimentá-lo, como, nosso maior prazer, se nós não experimentamos, como nosso maior prazer, tudo que você faz, é bobagem, Deus não tem necessidades, que você possa suprir, fazendo alguma coisa, não é, então, Raul extrai, implicações óbvias, não apenas, do grande mandamento, mas também, do fato, de que no Salmo 37, 4, que, na verdade, é o, é o único versículo, para a obra inteira, deleita-te no Senhor, tem essas, essas implicações, é, e ele diz, e é claro, que é dever, comum de todos, que se dizem, salvos, é, se deleitar em Deus, dever, obrigação, se o deleite, é ordenado por Deus, então, o deleite, é nosso dever, porque tudo que Deus ordena, é um dever, para nós, se deleitar sem Deus, é um mandamento, então, deleitar sem Deus, é obediência, e não se deleitar nele, é óbvio, que é desobediência, e, agora, nós precisamos, é, nos, nos, deter aqui, por um momento, para obter alguma clareza, sobre a relação, entre obediência a Deus, e deleitar sem Deus, porque parece que, não há, fim, para a confusão, que as pessoas fazem, os cristãos fazem, sobre essas duas coisas, obedecer, e, deleitar, isso, acho que, é, jamais, é, você, jamais, deveria dizer, olha, é, busque, a alegria, com todas as suas forças, acho que você deveria dizer, busque a obediência, com todas as suas forças, é o que as pessoas dizem, busque obedecer, a Deus, quando alguém diz, não, busca a sua alegria, o seu deleite, em Deus, não, não, o mais importante, é buscar a obediência, você vê que as pessoas, sempre vão tirar, das afeições, para o fazer, para o que você pode, fazer, e, nós temos que dizer, para as pessoas, não é, é, como assim, não busque alegria, busque obediência, mas, se Deus ordenou, que eu devo me alegrar, buscar a Deus, me alegrar em Deus, é obediência, e não me alegrar, é desobediência, como é que eu posso buscar, a obediência, sem me alegrar em Deus, quando eu não me alegro nele, eu já estou desobedecendo, a Bíblia diz, alegrai-vos, no Senhor, como é que ele pode dizer para mim, busque obediência, e não alegria, ué, ele disse, alegrai-vos, se eu não me alegro nele, eu já estou desobedecendo, eu não tenho como separar, obediência e alegria, verdadeiramente, porque não se alegrar, já é desobediência, eu não posso mais, buscar a obediência a Deus, se eu não me alegro nele, porque eu já desobedeci, e alegria em Deus, é obediência, Filipenses 3,1, deleitar-se em Deus, é obedecer a Deus, quando a Bíblia diz, deleita-te no Senhor, como eu posso obedecer a Deus? Me deleitando nele, se eu não tenho a afeição, eu não posso obedecê-lo, ninguém pode dizer, não, 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 o deleite é opcional, a obediência é principal, como assim? se o deleite é uma ordem, deleitar-se é a obediência, e causa uma confusão sem fim, inculcar em nossas mentes, em nossas mentalidades, na igreja, de que deleitar-se em Deus, e obedecer a Deus, são coisas diferentes, e que se alegrar em Deus, e obedecer é diferente, que mesmo que você não se alegre, você pode obedecer, e o que é mais importante, que a alegria, é, não é essencial, ou deleite, quando na verdade, não fazer isso, é desobedecer, a busca do deleite, a busca do dever, não são coisas alternativas, não é? a busca da alegria, e a busca da obediência, não são alternativas, se eu não me alegro, eu já não obedeço, e todas as obediências, como Jesus disse, são em vão, João, João então está certo, ele diz, é dever comum, de todos, deleitar-se em Deus, então você deve se testar, como você reagiria, se alguém dissesse, é, nós devemos, gostar, de obedecer a Deus, é, eu diria sim, é verdade, os mandamentos do Senhor, como disse 1 João 5, 4, não devem ser pesados, se você acha pesado, você não pode dizer, que o jugo de Jesus, é suave, e o fardo dele, é leve, se amar Jesus, para você, é um peso muito grande, é difícil, é, é um mandamento, que te oprime, então, você está dizendo, o jugo dele, é esmagador, mas Agostinho diz, comanda o que quiseres, conceda o que comandas, e comandes o que quiseres, ou seja, conceda o que ordenas, e ordenes o que quiseres, abriu, no rolo, do livro está escrito, a meu respeito, deleito-me em fazer, tua vontade, ó Deus meu, sim, nós devemos gostar, de obedecer a Deus, mas há pelo menos, dois problemas, se isso, é o fim, de tudo que a gente diz, por isso que, todas as coisas pelo meio, elas, descambam, para o que é falso, primeiro a pessoa comum, que ouvir isso, ela vai tirar como inferência, de que você diz, que a obediência é uma coisa, e, o possível gozo dela, é outra coisa, que você pode obedecer, sem se deleitar, na obediência, mas, se você obedecer, sem se deleitar, na obediência, você desobedeceu, e não obedeceu, não é uma obediência, então, se alguém disser para mim, Josemar, você tem que se alegrar, na tua obediência, parece um bom, uma boa coisa, mas, é estranho, como é, se eu tenho que me deleitar, na obediência, se eu não me deleitar, aquilo não é obediência, é uma confusão, e há problemas, que podem ser piores, se nós falarmos, devemos gostar, de obedecer a Deus, mas, não falarmos mais nada, sobre a relação, entre a obediência, a alegria, o prazer, o deleite, a gente vai confirmar, as pessoas, no equívoco, generalizado, de que existe, uma santa obediência, sem alegria, uma verdadeira, obediência, sem deleite, que aquelas pessoas, que estavam sofrendo, poderiam obedecer Jesus, sem aquela alegria, indizível, e cheia de glória, e, o que nós podemos dizer, que os puritanos, conheciam muito melhor, as bíblias, suas bíblias, do que nós podemos, ter bíblia, queridos, em iPhone, e consultar, 200 versões, e logo, ver a versão, no grego, e consultar, logo, alguns livros, mas, aqueles homens, só tinham um livro, mas, eles conheciam, muito melhor a bíblia, nós podemos ter, enciclopédias, e dicionários, tudo no mesmo dispositivo, mas, aqueles homens, conheciam, muito mais a bíblia, do que a nossa geração, já vimos John Owen, dizendo, que o deleite em Deus, é a alma de tudo, que é bom, e louvável, mas, John Owen diz assim, como a lei do amor, é a lei universal, e sumária, abrangendo todo o dever, assim, a desafeição, a falta de prazer, e deleite em Deus, deve, abranger, tudo o pecado, você não vê, então, como cancela, e anula, a obrigação, de todas as leis, enquanto você não tiver prazer, e deleite em Deus, e ele diz mais, não se deleitar em Deus, portanto, o que pode ser, se não, o auge, da rebelião, do coração, contra Deus, ele diz, você não pode chamar isso, de evangelho, se um coração, não se deleite em Deus, ele está no auge, da rebelião, ele está dizendo, você não é maravilhoso, você não é aprazível, você não pode causar alegria, no meu coração, olhar para ti, não me alegra, sua presença, não me alegra, a sua pessoa, não me alegra, John Owen diz, como isso não pode ser visto, como o auge, da sua rebelião, numa outra obra dele, a página 600, a respeito disso, em outras palavras, onde o coração, não abraçou Deus, como tesouro, ele está dizendo, que, a obediência, não é só, é o auge, da rebelião, porque você está, obedecendo a quem, você diz, não tem alegria, prazer em ti, você não é uma pessoa, que me dê, prazer, mas por alguma razão, que me interessa, eu vou fazer, o que você quer, e, é por isso que Jesus diz, que esse povo, me honra, com os lábios, não é, tem uma obediência, professada, mas, o coração deles, está longe de mim, eles, eles me obedecem, inutilmente, a obediência deles, é inútil, eles pensam, que estão, ganhando algum ponto, com alguma coisa, com a sua obediência, mas a obediência deles, é a essência da rebelião, saborear, se deleitar, estar satisfeito, em desfrutar, Deus em Cristo, como nosso, deleite, tesouro, é a obediência, é a raiz, da verdadeira, obediência, e se ela não está lá, não existe obediência, nenhuma, e, é nosso dever, em segundo lugar, ele vai gastar, uma grande parte, falando sobre as estratégias, para desfrutar Deus, e, a gente pode, já perguntar, ele, olha, se deleitar sem Deus, desfrutar, amar a Deus, é tão essencial, é tão, é, é, penetrantemente, é, transformador, não é, como, uma raiz, da verdadeira obediência, como então, a gente pode obter, e viver, nesse deleite, a primeira resposta, de um aula, como Jesus é, você deve ter, um novo coração, o coração, prometido, na nova aliança, o coração, que Jesus comprou, ele disse, esse é o cálice, do meu sangue, o cálice, da nova aliança, e a nova aliança, tinha uma promessa, a promessa, da nova aliança, era, dar-vos-ei, um novo coração, e porei dentro de vós, um espírito novo, e tirarei de vossa carne, o coração de pedra, e vos darei, um coração de carne, e porei dentro de vós, o meu espírito, e farei com que andeis, em meus estatutos, e tenhais, o cuidado, de obedecer, a minha palavra, Ezequiel 36, 26, então, Raul, ele faz, essa conexão, ele diz, quando, pode ser verdadeiramente dito, tua lei, está no meu coração, também será dito, com a mesma sinceridade, tenho prazer, em fazer tua vontade, ó Deus, como, é, a profecia, apontando para Jesus, diz, Jesus não só foi para a cruz, ele foi para a cruz, sentindo o deleite, de obedecer, ao seu pai, é o deleite, o amor, pai, glorifica o seu nome, e uma vez que, é a vontade de Deus, que nos deleitemos nele, não apenas, a sua vontade, separada dele, não é, ele mesmo será, o deleite, de nosso, deleite, como está no salmo, 43, 4, e é aí que começa, nós devemos nascer de novo, o problema, é que muitas pessoas pensam, que nós pregamos, uma vida, para a glória de Deus, para pessoas, que não tem um novo coração, mas nós não pregamos, para quem não tem um novo coração, nós pregamos, o arrependimento, a fé, esperando, que o Espírito Santo, chame eficazmente, quando nós pregamos, para quem diz, que nasceu de novo, nós pregamos coisas, que só quem nasceu de novo, pode experimentar, em segundo lugar, Rui, nos exorta, a lutar, contra tudo, o que obstrui, o deleite em Deus, ele diz, lute contra todas, as suas doenças espirituais, que o obstruem, no poder do Espírito, ele diz, Deus, não tem, neste assunto, outro rival, senão o mundo, e sua amizade, que é, a inimizade, contra ele, Tiago, 4, 4, então, coloque-se contra, ele está dizendo, todos os pensamentos, que diminuem Deus, quando alguém falar para você assim, ah, tá, Deus, Deus dá paz, mas, coloque-se contra esse pensamento, não tem mais, não é que você não entende, que as pessoas tem que entender, que os problemas, não, 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 não levante obstáculos, aquilo que Deus disse, porque é óbvio que, se você está diminuindo Deus, ele não pode, você não pode experimentá-lo, como que ele é, realmente, contra, é, qualquer coisa, que torne a tua mente mundana, ou seja, que faça você pensar, exatamente como o homem natural pensa, e não como, é, a nova mente, que Deus, nos deu, e, você começa a se levantar, contra todas as coisas, que são o seu deleite, como a gente faz, com muitas coisas, que se levantam, contra aquilo que a gente gosta, ou o que a gente quer fazer, provavelmente, quando você vai ver, uma partida de futebol, que está marcada para amanhã, à noite, tem outras coisas, disputando aquele horário, então, como é que você vai estar lá, na hora, na frente da televisão, ou no estádio, porque você, é, se levantou, contra todas as coisas, que se levantavam, contra você estar lá, naquela hora, quando você não consegue, é porque a tua vontade, não era tão grande, de estar lá, quando pequenas coisas, não é, quem está aqui, nesta noite, provavelmente, os que não estão, não é porque estão na UTI, agora, é porque pequenas coisas, impediram, pequenas coisas, porque senão, estariam, como as pessoas, que planejaram, estar no cinema, estão, as pessoas, que planejaram, estar no shopping, estão, as pessoas, que planejaram, estar no restaurante, estão, as pessoas, estão nos estádios, de futebol, num domingo, se você ama Deus, e você sabe, que isso é incompatível, com o amor ao mundo, você se levanta, contra todas as coisas, que, é, manifestam, o coração, que ama o mundo, a Bíblia diz, se vocês amarem o mundo, vocês se constituem, inimigos de Deus, portanto, não é, de se, admirar, que uma pessoa diga, se levantar, contra a ideia, de amar a Deus, e se deleitar nele, quando ela ama o mundo, em terceiro lugar, ou e diz, se alguma vez, você, fizer algo, nesta grande questão, de deleitar-se em Deus, você deve, prender seu pensamento, para ele, e envolvê-los, em uma conversa, mais constante, com ele, e misturar, orações, com esses pensamentos, e ele continua, Deus está fora, de sua vista, e portanto, como se pode esperar, que você encontre, um deleite sensível nele, então, ele completa, não pode haver, outro caminho, a ser tomado, se não contemplá-lo, mais naquela descoberta dele, que seu evangelho, coloca diante dos nossos olhos, e dessa forma, buscar, ter os seus corações, tomados, por sua amabilidade, e amor, e atraídos, para, deleitar-se nele, outras palavras, não vamos apreciá-lo, se não, nos empenharmos, em conhecê-lo, você certamente, não vai se deleitar, tanto num texto, como, expurjam, se expurjam, pegava aquele texto, como eu disse, colocava debaixo da sua língua, e passava o dia inteiro, relacionando as coisas, que aconteciam, aquele verso, você, leu o verso, esqueceu o verso, nunca mais pensou no verso, como é que você pode, no final do dia, aquele verso, ter encantado o seu coração, com a beleza de Deus, nele, se você simplesmente, não entreteu a sua mente, com ele, não há, outras palavras, é, se você não se empenha, em conhecer Deus, é óbvio, que você não quer amar, ninguém mais, e mais a Deus, ninguém ama mais, aquilo que não se interessa, em conhecer, o que há em Deus, que devemos manter, diante dos nossos olhos, Raul nos dá, a ponta para Agostinho, não é, tão longe dele, Raul está muito mais perto da gente, do que ele de Agostinho, Deus convidou-te, a deleitar-te naquela, que sempre buscou o teu bem, fez coisas estranhas, para realizá-lo, tem prazer, na tua prosperidade, exerce benignidade, benignidade, para contigo, com prazer, tudo que Deus faz, para o seu povo eleito, ele faz com prazer, quem planejou, tua felicidade, forjou a tua paz, a custa do seu sangue, até mesmo, o seu próprio, sangue, ensinou-te o caminho da vida, cuidou de ti, todos os teus dias, supriu tuas necessidades, carregou teus fardos, aliviou tuas dores, enxugou tuas lágrimas, e se agora, ele disser a você, depois de tudo isso, você não poderia ter prazer em mim, isso não te causa a maior profunda vergonha, outras palavras, dedique sua mente, firmemente, nas riquezas insaudáveis de Cristo, no que o seu amor fez, no que o seu amor é, entretenha sua mente com isso, e, depois ele fala sobre a glória de desfrutar a Deus, nosso tempo acabou, é notável como alguns, teólogos reformados, ficam desconfortáveis, com essa ênfase puritana, na natureza, perencial da fé cristã, enraizada, nesse dever, uma das, possíveis razões, por trás dessa inquietação, é essa preeminência, da realidade objetiva, da glória de Deus, na teologia reformada, e pensa-se que se você levar, essa, esse deleite, esse gozo, isso que acontece dentro de você, que é, subjetivo, vai desalojar a glória de Deus, da sua preeminência, totalmente objetiva, em sua palavra, no que ele fez, mas, puritana, de maneira irônica, até para nós, compartilha o zelo, pela glória de Deus, exatamente, de uma maneira oposta, eles insistiam, no dever indispensável, em se deleitar em Deus, porque você não pode, exatamente, glorificar a Deus, só por saber, coisas certas, a respeito dele, saber, coisas certas, um personagem famoso, da música, faz, você, realmente, ter, intimidade, gozo, com a sua presença, e desfrutar, de comunhão, com aquela pessoa, então, você vê, John Howe diz assim, devemos desejar, o gozo de Deus, para a sua própria glória, ou seja, nós devemos, desejar, ter uma alegria em Deus, não é por causa de nós, é pela glória de Deus, porque nós não podemos, glorificá-lo, se nós nos alegramos, e nos deleitamos nele, quando alguém diz, quando você está tentando sentir, deleite em Deus, alegria em Deus, gozo em Deus, prazer em Deus, então você está querendo, sentir coisa, prazer, não, não, mas é porque se, é, a fonte, que impulsiona o meu desejo, de ter deleite, e alegria nele, não sou eu mesmo, é simplesmente, porque ele só pode ser glorificado, dessa forma, e ele diz então isso, devemos desejar o gozo, a alegria de Deus, para a glória de Deus, e no entanto, aqui está, uma estranha, admirável, com complicação destes, uns com os outros, pois se o desfrutamos, nos deleitamos, e descansamos nele, como nosso bem, melhor, e mais satisfatório, assim, é que nós o glorificamos, não há, é, uma oposição, se eu, estou, é, me deleitando, sentindo prazer, e gozo em Deus, então, eu não estou glorificando ele, eu estou, é, pensando, em, sentir essas alegrias, gozo, e paz, mas, na verdade, é uma confusão, porque essas duas coisas, são a mesma coisa, sentir esse deleite nele, é glorificá-lo, então, ele diz, é sua glória, ser o último termo, de todos os desejos, e afetos, do nosso coração, além do qual, nenhum desejo razoável, pode ir além, e John Howell, continua dizendo, é sua glória, ter almas, carentes, sedentas, famintas, se saciando nele, isso glorifica ele, apesar de Deus, estar bebendo, e me saciando, ele está sendo glorificado, porque ele é o único, que pode saciar, a minha alma, e se você disser, ele diz, que o ama, mas, você se preocupa, e não ser feliz, nele, achando que isso é dispensável, soaria, como um elogio vazio, você não deve lidar com Deus, nesses termos, John Howell, ele pensa, sobre qualquer esforço, para minimizar, o maior mandamento, não é, você não pode, falar sobre a importância, de Deus, sem que seu coração, se deleite, nessa, importância, porque você está sendo, falso, na sua declaração, e não pode, glorificá-lo, e aqui está, o que ele pensa, e pode ser o parágrafo, mais, importante, de toda a sua obra, ele diz, a aversão, ao deleite em Deus, não é, uma, manifesto, oposição, a ordem das coisas, uma virada, de cabeça para baixo, como terrível, é a ruptura, que isso causa, que deslocamento, violento, e destrutivo, se você, pudesse, quebrar, em pedaços, a estrutura, ordenada, de todo o universo, dentro de si mesmo, reduzir o quadro, da natureza, a maior confusão, derrotar, todas as classes, e ordens, de criaturas, rasgar os céus, e dissolver o corpo, compactado, da terra, misturar o céu, e a terra juntos, e transformar o mundo, em uma mera pilha, você não havia, feito, um despojo, e uma destruição, tão grande, quanto ao quebrar, o vínculo, o princípio, primário, e supremo, isto é, deleitar-se em Deus, entre a criatura, e o criador, é a única maneira, de glorificá-lo, realmente, e encerrando, não é, ele faz, essa convocação, para nós, desfrutarmos, Deus assim, esses homens, que viveram, num período, muito mais difícil, que o nosso, portanto, uma vez, ele disse, que Deus, não será, supremamente, glorificado, no seu povo, em nós, não é, é, até que você, realmente, cada vez mais, de maneira crescente, conheça o amor de Cristo, e esse amor, enche a sua vida, de gozo, de paz, de deleite, não é, e, ele diz, desperte a prece-se, em fixar seu coração, para que os céus, ele diz, não se regozijem, a terra se alegre, o mundo, e todos os que nele habitam, para que o mar, não brame, a sua plenitude, é, as enchentes, batam palmas, os campos, e as colinas, se alegrem, juntos, e todas as árvores, da floresta, se regozijem, no Senhor, se essa é a figura, de um viver, que exalta a Deus, usando esses, esses elementos, da natureza, como você pode ficar, em silêncio, ele diz, se a Bíblia, diz que os céus, devem se regozijar, a terra se alegrar, o mar, deve bramar, é, em sua plenitude, que as grandes águas, devem aplaudir o rei, que os campos, e as colinas, devem se alegrar juntos, que as árvores, devem cantar, que os animais, devem louvar, como você pode achar, que você, que diz ter sido redimido, no calvário, não esteja participando, dessa alegria, desse júbilo, desse deleite, então, depressa, todos nós, que temos, é, a promessa, a melhor promessa, que nós podemos ouvir, em sua presença, a plenitude, de alegria, em sua mão direita, a delícias, perpetuamente, é esse o lugar, que nós queremos estar, na presença, de Deus, e o que tem lá, quem está, na presença de Deus, o que a pessoa encontrou, uma obediência, empurrada, na presença dele, a abundância, de alegria, a plenitude, eu estou na presença dele, na presença dele, há delícias, perpetuamente, eu estou na presença dele, eu posso saber, porque lá, a plenitude, de alegria, e delícias, perpetuamente, esse, é o negócio, da nossa vida, é um cigarro de pé, venha a ser cansado, estáis, e eu descanso, darei, tu descansarás, venha a mim, venha a mim, se não tens paz, e eu darei, paz sem fim, terás paz sem fim, o meu julgo, o meu fardo, o meu fardo, graça dá, tome tua cruz, te darei a paz, venha o aflito, e lhe darei paz, minha paz, minha paz, minha paz darei, venha a mim, canto sem fim, e eu darei paz, dar em mim, minha paz, acalmar, tuas águas, e falar ao coração, tome meu fardo, te darei a paz, veia a mim, veia a mim, veia a mim, veia a mim, Amém